Ah, a água! Em um planeta com mais de dois terços de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável? No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marinho, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores, por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas, ou rios voadores, partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora, adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica? Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. É claro que temos outros grandes problemas além do desmatamento. Por exemplo, infelizmente ainda é uma realidade no mundo o fato de literalmente jogarmos a maior parte do nosso esgoto em rios, lagos e mares e contaminarmos lençóis freáticos com agrotóxicos devido à infiltração da água em regiões com excesso de defensivos. Além, é claro, de usar água potável para dar descarga ou lavar a calçada. Há também o baixo aproveitamento da água da chuva em centros urbanos. A pavimentação das ruas e calçadas, principalmente quando feita com asfalto ou outros materiais não permeáveis, torna a água da chuva um problema. Isso não soa errado. Afinal, a chuva que deveria ser a solução para a falta d'água nas grandes cidades simplesmente escoa para bueiros e valas e é completamente inutilizada. Racionar água faz parte da solução. Porém, se não reconhecermos o grande problema que é a falta d'água potável e começarmos a tratar nossos esgotos e a preservar de verdade o meio ambiente, principalmente nossas florestas, agravaremos cada vez mais a nossa situação. Pense bem! Legenda por Sônia Ruberti